Olá pessoal, bem-vindos ao maior canal de caligrafia do Brasil. Eu sou Daxo Santana, trabalho com caligrafia há mais de 15 anos e é claro, hoje eu quero te fazer um convite especial. Estamos chegando a 500 mil inscritos. Eu queria te convidar para fazer parte da família Caligrafia DS e mudar a sua letra. Aprender cada vez mais, deixar a sua letra legível. Acredite, mas 80% das pessoas que estão assistindo a esta videoaula agora ainda não estão inscritas no canal. Então se inscreva para que você esteja sempre recebendo aulas novas. Isso mesmo, não esqueça, ative as notificações e dá o joinha. Hoje eu vou fazer uma pergunta rápida e vou te responder também rapidamente. Você sabe por que tem pessoas com letras bonitas e organizadas e pessoas que têm a letra totalmente desorganizada e ilegível? Acredite, não é um dom exclusivo, pois ninguém nasce sabendo escrever. O que diferencia é a forma como você foi ensinado, ou seja, a didática que foi lhe proposta. Se você quer transformar a sua letra, acredite, esta é a oportunidade que você estava precisando. O nosso curso de caligrafia, primeiro link na descrição deste vídeo, tem duração de um ano e eu estarei o tempo todo contigo para transformar a sua letra juntamente com você. Sabe por quê? Porque eu tenho, eu criei a didática correta. Trabalho com caligrafia há mais de 15 anos e encontrei a fórmula que pode transformar a letra de qualquer pessoa. Isso eu digo porque a gente já viu muitos casos de transformação aqui no nosso curso. Então, eu te convido a ser o próximo. Vem com a gente, primeiro link na descrição deste vídeo, você transforma a sua letra se inscrevendo na nossa turma. Então, gente, mostrando na prática, eu sempre deixo claro que a postura é fundamental. Então, tem que estar sempre sentado de forma adequada com os dois braços sob a mesa. Está aqui a nossa linha de referência e a gente vai fazer aqui estas maiúsculas do alfabeto. Uma letra estilizada. Eu trago arrastando a mão, paro a mão aqui agora e agora eu puxo para cá mais uma vez arrastando. Letra B. Faço a mesma inclinação. Está vendo? E trago aqui, tá? Letra C. Então, é sempre importante você observar onde começa e onde termina cada letra, cada traço. Tá bom? Letra E. E aqui eu puxei este detalhe para cá. Continuando. Letra F. Desco este traço. Faço este movimento e puxo este tracinho aqui em forma de E. Letra G. Eu preciso trabalhar bastante a inicial, ou seja, os traços iniciais. Deixar eles bem trabalhados. Aqui, ó. Eu faço como se fosse um I. Puxo este detalhe e trago este para cá. E a letra I. Faço este movimento. Na verdade, ficou este mesmo traço aqui. Porém, aqui a gente completa com o H. Letra J. Olha só. Está vendo? Eu posso trabalhar com este traço aqui também ainda. O K. A mesma ideia. Está vendo? E puxar este detalhe. Letra L. Este movimento. A letra M eu faço em dois tempos. Um, dois, três. Ou eu posso fazer ela assim ainda. Puxar para cá e fazer ela aqui. Está bom? A letra N. Vou mostrar aqui melhor. Olha só. Eu faço com este traço longo e depois eu puxo para cá. Letra O. Está vendo? Puxo aqui. P. Faço este traço também inclinado. O Q. O mesmo formato do O, mas aqui eu puxo para cá. R. Posso dar uma inclinada até maior aqui no traço. E a letra S. Com este movimento subindo e descendo com a caneta. Onde eu subo com menos intensidade e baixo pressionando. E a última parte aqui do alfabeto. Letra T. Está vendo? Eu posso fazer este T com a perna mais puxada. Posso fazer ele aqui também. Tá? Letra U. V. W. E as últimas três letras. Tá? Então, é interessante que você pratique. Não fique só observando. Porque quando você fica observando, você acha interessante. Mas você acha que é algo impossível de você conseguir. Quando você começa a praticar, você vê que realmente tem certas dificuldades. Sim, não vai ficar igual no início. Porém, eu posso te garantir que seguindo a didática correta. Seguindo o que o nosso curso propõe para você. Você vai conseguir sim algo bem interessante e bem prático. De acordo com o que a gente vai te ensinando. O nosso curso de caligrafia é o primeiro link na descrição do vídeo. Eu posso te garantir que seguindo todas as dicas, todos os exercícios e treinamentos, a sua letra vai se transformar. Nada de achar que é algo para alguém que já nasceu com o dom. Algo que só quem tem o dom artístico. Nada disso, gente. Caligrafia estilizada, letras organizadas. É uma questão de prática. Tudo isso a gente mostra no nosso curso. Primeiro link na descrição do vídeo. Um abraço. Até mais. Não esqueça, dá o joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações.